Novo Hyundai Tucson vai agitar o Brasil, novo sistema da Toyota prometendo economia e desempenho. Nova picape esportiva que vai revolucionar as trilhas brasileiras chega com surpresas incríveis e muito mais. Hoje preparamos uma seleção emocionante de resumos do mundo automotivo para compartilhar com vocês. Por isso peço que permaneçam conectados até o final antes de nos aprofundarmos nesse universo automotivo empolgante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like no vídeo para garantir que não percam nenhuma atualização. Agora vamos mergulhar nessa jornada apaixonante pelo mundo dos automóveis. O Hyundai Tucson recebeu uma atualização visual marcante na Europa, revelando um design renovado que se inspira no elétrico Yoniq 5 para aprimorar sua cabine. Ao contrário do padrão da Hyundai de lançar novos modelos na Coreia do Sul antes de sua introdução gradual em mercados internacionais, o Tucson reformulado foi apresentado pela divisão no Reino Unido. Embora possa parecer semelhante externamente, as modificações na grade dianteira e os novos skidplats conferem ao SUV médio uma presença mais imponente. No interior, uma transformação significativa aguarda os ocupantes do Tucson. O painel de instrumentos foi completamente reconfigurado, alinhando-se ao estilo do Yoniq 5 ao agrupar duas telas de 12,3 polegadas no mesmo compartimento. Esta atualização reflete as mudanças radicais típicas das atualizações de meio de ciclo da Hyundai, que é a Higênesis. Detalhes notáveis incluem a substituição do logotipo da Hyundai no volante por quatro pontos, representando a letra H em código Morse, e a reorganização do painel de controle do ar-condicionado, que agora conta com mais botões físicos. Ao examinarmos mais detalhadamente o interior, observamos a realocação do seletor de marchas para uma alavanca na coluna do volante. Essa mudança permitiu a Hyundai repensar o console central, que agora integra uma generosa base de carregamento sem fio, dois espaçosos porta-copos e uma fileira de botões estrategicamente posicionados. Detalhes de acabamento premium, como a costura elegante e os assentos de couro perfurado, sugerem que estamos diante de uma versão topo de linha. No entanto, apesar dessas revelações empolgantes, o Brasil ainda mantém a terceira geração do Tucson, fabricado em Anápolis, com previsão de estreia da versão renovada apenas em 2025. Recentemente anunciado para as versões da Hilux comercializadas na Europa, o inovador sistema híbrido leve de 48V da Toyota está prestes a ser incorporado ao portfólio do SUV SW4. Compartilhando a mesma plataforma da picape, o SW4 em breve desfrutará das vantagens em termos de economia de combustível e desempenho proporcionadas por essa avançada tecnologia. Denominado mild híbrido e abreviado como MEV, o sistema integra uma bateria de 48V ao já conhecido motor 2.8 turbo diesel de 204 cv. Apesar de não operar em modo totalmente elétrico, sua principal função é alimentar os sistemas elétricos do veículo durante a inatividade do motor de combustão ou quando o start e stop é acionado. Essa bateria de 48V é recarregada por meio de um alternador e do sistema regenerativo, que aproveita a energia cinética gerada durante a frenagem. Segundo a Toyota, essa tecnologia não apenas aprimora a experiência de condução, mas também otimiza a eficiência de combustível e proporciona partidas mais silenciosas, em contraste com os métodos tradicionais de arranque acionados por engrenagens. Embora não atinja a eficiência de um híbrido completo ou de um plug-in, o sistema é considerado uma opção rápida e acessível para eletrificar um veículo. A Toyota assegura que essa inovação foi desenvolvida com foco no off-road, sem comprometer o desempenho e as capacidades de reboque, e destaca a capacidade dos veículos equipados com o sistema de atravessar trechos alagados com até 700 mm de profundidade. A implementação inicial desse sistema híbrido leve ocorrerá no SW4 comercializado na Ásia, conhecido como Fortuner na região. Posteriormente, há a expectativa de que essa tecnologia seja incorporada ao modelo fabricado na Argentina e vendido no Brasil. Além disso, especula-se que a versão SRX receberá atualizações visuais, incluindo a adição do para-choque frontal do modelo da Eamon. As concessionárias Ford em todo o Brasil agora oferecem uma ampla gama de acessórios originais destinados a personalizar a estética da picape Ranger para os clientes interessados. A linha abrange mais de 30 itens, como capotas, suportes, protetores e até mesmo barracas de camping, proporcionando opções versáteis para atender as preferências individuais. Destacando-se pela qualidade, todos os acessórios são homologados pela engenharia da Ford e estão disponíveis em sua rede autorizada, garantindo autenticidade e confiabilidade quando instalados nas próprias concessionárias da marca. Entre os atrativos da linha de acessórios estão os estribos e frisos laterais, pintados na cor da carroceria com o distintivo Ranger, proporcionando um toque personalizado à picape. Itens como o Sant'Antonio tubular cromado ou preto e os pneus Off-Road General Grabir são incluídos para aprimorar a performance e o visual da Ranger. A linha também atende às necessidades específicas de quem busca explorar o potencial Off-Road da picape, oferecendo opções como snorkel para maximizar a proteção contra água e poeira em terrenos desafiadores. A variedade de acessórios se estende a diferentes aspectos da Ranger, incluindo opções de capotas marítimas e rígidas retráteis, fornecendo versatilidade aos proprietários. Para aqueles que utilizam o teto para transporte, a Ford disponibiliza racks, bagageiros abertos ou fechados, assim como suportes específicos para pranchas de surf, stand-up e bicicletas. Os entusiastas do campismo também encontrarão soluções dedicadas, como barracas de caçamba exclusivas para Ranger e tendas retráteis com suporte no teto do veículo. Além disso, a linha inclui dispositivos de segurança, como trava para o estepe, protetor do cabo do estepe e dispositivos antifurto para as rodas, agregando ainda mais valor aos acessórios oferecidos pela Ford. Em setembro, a Ford anunciou oficialmente que a Ranger Raptor será lançada no Brasil até o final de 2023, como parte de seus dez lançamentos programados para o ano. Mesmo estando em novembro, a empresa reafirmou a chegada da guardada picape esportiva até dezembro, embora não tenha divulgado informações sobre o início da pré-venda ou as datas de entrega, indicando que os clientes provavelmente receberão suas unidades no ano seguinte. Até o momento, a Ford tem mantido em segredo muitos detalhes sobre a Ranger Raptor, revelando apenas algumas características notáveis, como a inclusão de amortecedores Fox. Informações apuradas em setembro durante o Salão de Detroit indicam que a versão brasileira possuirá um motor 3.0 V6 biturbo a gasolina, embora os números específicos de potência e torque ainda não tenham sido revelados. A versão global da picape entrega 397 cv e 59,4 kgfm, enquanto a variante norte-americana atinge 411 cv, ambas acompanhadas por uma transmissão automática de 10 marchas, com versor de torque e tração 4x4. A Ranger Raptor 2023, como destacado por Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul, será posicionada como o ápice da linha, superando a Ranger Limited 3.0 V6 importada da Argentina. Prevê-se que o preço no Brasil ultrapasse os 400 mil reais, levando em consideração a diferença de valores nos Estados Unidos entre a Ranger Lariat e a Raptor, e o fato de a versão esportiva ser produzida exclusivamente na Tailândia. Além do poderoso motor, a Ford realizou diversas melhorias na picape, redesenhando a suspensão, adotando braços de alumínio, amortecedores Fox com teflon e reforçando as regiões da coluna C e da caçamba. O seletor de modos de condução oferece opções familiares, como normal, escorregadio, lama e pedra, e apresenta uma novidade interessante, a capacidade de os motoristas escolherem o som do motor entre normal, esporte, baje que é, este último ideal para situações em que se busca minimizar o ruído durante a madrugada, controlado por um sistema eletrônico no escapamento.